Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, para muita gente aqui no Brasil acha que o Ponte Zinc é uma empresa que começou ontem. Não engana-se, tá gente? Nos Estados Unidos e na Europa, eles já dão umas caras há muito tempo. Esse aqui é o Ponte Zinc Dreamer, Dreamer Pro. É um drone robusto, tá? Um drone grande, um drone que tem uma câmera. Aí os vendedores profissionais, não é profissional não, tá gente? É uma câmera grande na qual pode ser trocada, tá? Você pode colocar uma câmera de melhor qualidade ou uma câmera profissional nesse drone, ok? Por isso que muita gente utiliza esse equipamento. Esse vídeo, o sujeito, esse vídeo, eu quero que eu... Foi há dois anos, tá gente? Foi há dois anos que esse drone, o sujeito mostrou esse drone. Quero mostrar para os senhores apenas isso. Esse aí é o mesmo drone no site da Amazon. Ele... Tá aí o drone, tá? O preço dele em dólar. O que é que significa isso? É o controle, né? Tá? Significa o seguinte, gente. Que a Ponte Zinc, né? Que nem umas certas marcas que a gente... Marca conhecida por aí, que fica lançando drone um atrás do outro. Que fica mascarando o mesmo produto, né? Com outro nome diferente, né? A Ponte Zinc, ela é muito fiel, né? Ela sempre vai modernizando o drone que tem. Você vê esse drone, mais de dois anos, está em linha. Está sendo fabricado, né? De admirar, né? Essas empresas pequenas, né? Em comparação com a DJI, sempre mantendo, né? Um determinado modelo de drone e equipamento, né? Umas e outras aí, pequenas também, elas ficam lançando drone de seis em seis meses. Aí o sujeito fica sem bateria, sem peça, sem nada, né? Mas isso é só informativo, tá, gente? Tchau, obrigado, gente. Até o próximo vídeo.